Neste supermercado em Brasília, enquanto o gerente mostra as prateleiras e fala sobre o resultado das vendas, um grupo de funcionários treina em um auditório para aumentar o lucro da empresa. Aqui eles estudam técnicas de negociação, fazem exercícios, se capacitam. Hoje o capital intelectual é um ponto estratégico de qualquer negócio, o ramo de negócio. E na área de supermercado não deixa de ser também o capital intelectual. Por causa das contribuições sociais que encarecem a folha salarial, em vez de pagar um auxílio-educação a cada trabalhador, o supermercado prefere contratar uma professora para aplicar o curso. É a questão legal. Hoje, se você der um valor para esse funcionário, para ele bancar um curso, isso vai entrar lá na sua remuneração que encarece. Não tem o entendimento que é um investimento. Então a empresa hoje, o que ela faz? Ela prefere comprar um pacote e bancar. Para o senador Pedro Tax, o fim do pagamento de contribuições sociais sobre as despesas do empregador com a educação dos funcionários estimularia a concessão do benefício. É o que prevê um projeto dele, aprovado no Senado e que está na Câmara. Uma ideia para qualificar a mão de obra. Hoje, no mundo e aqui no Brasil especificamente, como ocorre no estado de Mato Grosso, existe o chamado desemprego estrutural. Muitas pessoas querendo trabalhar, muitas colocações no mercado de trabalho, mas essas pessoas não têm a qualificação. Pela proposta, o auxílio-educação só pode chegar a 30% do valor do salário contratado. A aprovação do texto repercutiu no plenário do Senado. Nós temos hoje mais de 100 bilhões de desoneração por ano para financiar o consumo. Essa desoneração não visa o consumo, essa visa o investimento. E não o investimento em geral, o investimento em educação. Por isso esse projeto é tão bom. Esta professora trabalha há mais de 20 anos com educação corporativa. E também aprova a ideia. Quanto mais você ficar isento, mais educação você vai poder dar. E aí, mais pessoas da empresa serão capacitadas, estarão aptas a exercer aquela profissão. Então, eu vejo aí uma medida importantíssima que foi tomada e que só tem ganhos para as empresas. Segundo o IBGE, o salário médio das pessoas sem nível superior é de R$ 1.294,90. As que possuem a formação ganham três vezes mais, R$ 4.135,06. Quem recebe os treinamentos percebe os benefícios para a carreira. O estudo é um investimento e sempre demanda uma certa renda. É um investimento, né? E quando a instituição estimula isso no profissional é muito importante. Porque acaba que investe aqui dentro mesmo, né? Para melhorar a empresa.